Música Amiga Salam e Krom Aleissinima Os e Chine, Bosh Reite E, nature Música 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 Elisdão É a primeira. Uou, eu sou um homem. Meu homem é muito importante. Eu te explico se você não vai falar? Eu falo o homem homem. Eu falo, eu estou fazendo o homem homem. Eu sou um homem homem de tuja. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Stop!